Eu te darei o céu Do tempo eu vivi a procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém mais do que eu ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda a minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda a minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem Foi você Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Para nunca mais você Eu vou cantar Eu vou cantar Querem acabar comigo Nem eu mesmo sei porquê Enquanto eu tiver você aqui Ninguém poderá me destruir Querem acabar comigo Isso eu não vou deixar Me abrace assim, me olhe assim Não vá ficar longe de mim Pois enquanto eu tiver você comigo Sou mais forte É muito amor e é só o que interessa Fico sempre aqui, pois a verdade é essa Mas querem acabar comigo Nem eu mesmo sei porquê Enquanto eu tiver você aqui Ninguém poderá me destruir Oh, 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 oh Pedi a malar com o pico Oh, 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 oh Be still in the shadow Mas querem acabar comigo Isso eu não vou deixar Me abrace assim, me olhe assim Não vá ficar longe de mim Enquanto eu tiver você aqui Ninguém poderá me destruir Oh, 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 oh Querem acabar comigo Oh, 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 oh Isso eu não vou deixar Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Vem Vem Esqueça se ele não te quer Esqueça se ele não pensa em querer te Te faz sofrer Te faz sofrer e até chorar Oh, 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 oh Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Vem 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 Não chore mais Vem 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 Eu sou um negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do barco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do barco Eu sou um negro gato 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 Nessa minha vida agitada Já não tenho mais tempo pra nada Já nem posso mais pensar no amor Mas veja só que mesmo assim Sim Eu sou um negro gato Eu sou uma gempa Por você Eu sou um negro gato Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar distante assim Do seu carinho E sei porque Tudo que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você É que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Estou amando Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou apaixonado Sei que estou errado Mas nem mesmo sei Como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar E disfarcei até Pra ninguém notar Não sei Não sei mais Não sei mais O que faço Pra ninguém saber Que estou amado assim Se os dois Se os dois souberem Nem mesmo sei Nem mesmo sei O que eles vão pensar De mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros Não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Não sei mais Não sei mais O que faço Pra ninguém saber Que estou amado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei O que eles vão pensar De mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros Não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada De um amigo meu Andando um dia na rua Notei Alguma coisa caída no chão Bem curioso aquilo peguei E sem querer Esfreguei minha mão O tal negócio Explodindo Fez fumaça no ar Meio amedrontado Não saí do lugar O cara em minha frente De repente surgiu Sem que eu soubesse De onde ele saiu Me agradecendo Disse pode pedir Todos seus desejos Eu terei de cumprir Hesitei Porém Topei Eu já sabia A história de có E apressado Pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana Para avarear Mas não sabia Que o gênio era malandro demais Conquistou Meu broto Me passando Pra trás E falso Era o dinheiro Que ele me arranjou Quando Bronquiei E disse que pobre ficou E jamais um broto Conseguiu namorar Muito me implorou Pedindo Para ficar Hesitei Porém Deixei Que lá de casa Não quer mais sair Só sei dizer Que com ele Aprendi A não querer Tudo fácil demais Pois tudo fácil Valor nunca traz Mas não sabia Que o gênio Era malandro demais Conquistou Meu broto Me passando Pra trás E falso Era o dinheiro Que ele me arranjou Quando Bronquiei E disse que pobre ficou E jamais um broto Conseguiu namorar Muito me implorou Pedindo Para ficar Hesitei Porém Deixei Lá de casa Não quer mais sair Só sei dizer Que com ele Aprendi A não querer Tudo fácil demais Pois tudo fácil Valor nunca traz Tudo fácil Valor nunca traz Pois tudo fácil Valor nunca traz Tudo fácil Valor nunca traz Tudo fácil Valor nunca traz Não precisa chorar É teu somente teu É teu somente teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar Não precisa brigar É teu somente teu É teu somente teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa brigar Não precisa brigar Não precisa brigar O que passou 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 Bem sabes Quanto eu te quis Não precisa Hakk É teu somente teu É teu somente teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Ela é mesmo avançada E só dirige em disparada Gosta de tudo que eu falo Gosta de gíria e muito embalo Ela adora uma praia E só anda de mim e saia Está por dentro de tudo Só namora se o cara é cabeludo Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca Fica zangada Manda tudo pro inferno E diz que hoje Isso é moderno Ela adora uma praia E só anda de mim e saia Está por dentro de tudo Está por dentro de tudo Só namora se o cara é cabeludo Essa garota é papo firme Essa garota é papo firme Isso é moderno Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno Não sei porquê Acreditei Acreditei Quando você me prometeu Logo voltar Fiquei feliz Até pensei Agora então Nunca mais eu vou chorar Mas quanto tempo Já se passou E esperando por você Ainda estou Já fiz promessa E oração E oração Pedi aos anjos Que guardassem Nosso amor Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você Me ama Logo Vai voltar E em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu A conclusão Meu coração Tranquilizar Que se você Me ama Logo Vai voltar Que se você Que em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Logo Logo Lançar Paso Lançar Lançar Minha 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 Você passou por mim, sem dar-me atenção Mas logo percebi que para mim Seria o fim de uma solidão O carro acelerei, depressa alcancei Dizendo logo alô, eu arrisquei Com o ar de moço bom Você está tão só, sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou E com seu pezinho bem depressa acelerou E com seu pezinho E com seu pezinho E com seu pezinho Você está tão só, sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou E com seu pezinho bem depressa acelerou E com seu pezinho? E com seu pezinho?